Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone ou WhatsApp 9659-5761. Segundo informações da Brigada Militar, uma joalheria na área central de Itapes teve as portas arrancadas por bandidos na madrugada desta segunda-feira, 31 de agosto, por volta das duas da manhã. Segundo a Brigada Militar, os bandidos teriam ateado fogo em um matagal no interior do município, com o intuito de deslocar a guarnição da cidade. Ao chegar no local do incêndio, os policiais viram que se tratava de uma ação planejada pelos bandidos e retornaram para a cidade rapidamente. Enquanto isso, após quebrar a porta principal da loja, que é de vidro, os bandidos armarraram uma corda na porta secundária, que é de ferro, e tentaram arrancá-la, puxando com o carro. Os indivíduos não conseguiram arrancar a porta e desistiram da ação. Uma câmera de segurança no interior da loja flagrou a ação dos bandidos. A Polícia Civil investiga o caso.